Música Mais um dia abençoado que Deus nos concedeu, né? Bom dia arado aí, boa tarde, boa noite, boa chuva Amanhecendo por cá, moiado, moiado Andé que lá está, Andé? Tempo velho está brusco, chuva que Deus manda É, dele água Não está chovendo grosso, mas uma chuva contínua, fina, né? Amanhecendo o dia aqui do Rio Preto Já são, na verdade, já são seis e vinte, né? Já era para estar clarinho, mas o tempo está fechado devido a chuva, né? Pegar um trechinho aqui do Rio Preto molhado para vocês estarem vendo Deixando um salve e abraço para todo mundo Um videozinho aqui para o Rodrigo Celestino, que é dessa região, era, né? Tem uma rapaziada que interage aqui, fugiu o nome agora do momento da memória Cadê? Também que não aparece O canal, nem mais, salve e abraço para todo mundo Transo Brasiliano e Rodovia que nós estamos Se quiser pegar Washington Luiz Catandulo e São Paulo, já sai, né? E aí O vídeo vai ficar meio escurinho, mas... Mas faz parte do legado aí, né? Vamos deixando um salve aí para o Francisco Ferreira Acho que é isso, Francisco Ferreira, Limeira, São Paulo Prendi para mandar salve e abraço para todos os limeirenses Acho que é São Paulo, Limeira Eu estou com Limeira aqui, mas... Eu conheço Limeira e São Paulo, então deve ser isso Salve e abraço para ele Tá bom? O Alisson Aparecido Para a esposa, para o filho, para toda Itabira Fábio Mendes Dias João Carlos de Riacho de Santana Acho que é o João Carlos, se não me falha a memória É o João Carlos de Riacho de Santana Um abraço para toda Bahia, um abraço também, né? O JJ Souza Salve e abraço para ele, para a esposa, para a filha, para o Girro, para todo mundo lá Tá bom? Lá em Franca Tamo indo aqui, devagarzinho na mãe do gato Porque tá moiadinho, tá lisinho Tamo indo devagarinho sempre Era porque ter chegado lá no poço onde eu basteço, lá no Monte Carlo Um ano mais, começou a chover E... Começa a ver essa luz alhada de encontro aí, né? E parte desse reflexo da pista aí, molhada, dá um... Dá um ruim na vista, né? Parei no Poço do Maracujá lá, depois do último pedágio Antes... Antes de chegar aqui no último pedágio, antes de chegar em Rio Preto Tem o Poço do Maracujá Achei um lugarzinho lá e por lá mesmo fiquei Então... Uma hora dessa já ter abastecido e saído, né? Mas... Mas a segurança em primeiro lugar, né? Começou a chover de noite Achei preferível ficar por lá Tava perto pra chegar, mas... Minha careca começou a querer abraçar e por lá, né? Fiquei mesmo por lá Né? E vamos em dia aqui De boa e tranquila Vamos sair da BR-153 logo ali Se dá pra entrar a BR-153 aí, né? Vamos sair pra cá Vamos pegar sentido Barretos aí, né? Vamos pegar a saída Saída 61, né? Barretos Límpia É? E tá cinzento o dia hoje, cinzento e molhado Aqui é o trevão que vai... Pra quem vem de Barretos Vem de cara o Rio Preto ali, né? Agora deu... Deu uma... Deu uma... Uma... Aliviada na chuva ali atrás Tava pesado Pesado assim, que eu falo contínuo Agora deu uma... Deu uma amenizada aí na chuva Mas tá chuveirinho fino, sereno Terça-feira hoje... Hoje acho que é 14, né? Tá na metade do mês, praticamente, de Março 6, 28 21 graus Tá quase aí acabando o verão, né? Já já começa o inverno Nem sei que dia, mas tá perto de acabar o verão, né? É, hoje... Hoje eu sempre, geralmente, quando eu... Saio dali da frente, ali do Monte Carlo Eu consigo chegar lá em montes claros, né? Hoje eu não sei não Se tinha chovendo, parei aí E já não vai conseguir, vamos ver Não tem correr, né? Vamos se falando aí Conforme vai tanto Mas eu acho que... Vai chegar em muitos claros Hoje vai ser bem tarde, né? Porque é coisa pernoitão pra trás Não esquentamos a Moringa Barulho de chuva Não é só pra dormir, né? Barulho de chuva Não é só pra dormir, né? Será que é bom ter uma chuvinha assim? Você dorme que nem vê Será que a gente vê de dormindo? Dorme que nem vê? É? Mas você dorme, realmente dorme Você não vê, né? Você apaga Então você fica variando É... Tá dormindo, mas tá escutando os barulhos Tá pensando Você não tá dormindo Você tá dando um meio variado Quando você realmente dorme Um sono profundo Um sono profundo Você não vê nada, né? Não sei quando você sonha Se você sonhar você vê, mas Você tá escutando o barulho ao redor Você tá dormindo Você tá meio variado Você tá com insônia, né? Então quando a gente dorme de verdade Quando a gente apaga, a gente deita É... Eu demoro quando eu paro Deito pra dormir aí Eu demoro um pouco pra pegar no sono Aí quando a gente pega no sono mesmo A gente só vai Sempre cai no sono profundo E o que faz a gente descansar de verdade mesmo Você dorme de verdade, né? Aquele sono gostoso Que você apaga Tá bom? Descansa Quando você fica aí Vira pra lá Vira pra cá Vem aí Você fica quebrado todo dia Você não dorme Você não descansa Você não relaxa a mente, né? E... Você para pra dormir Que nem os estradeiros Boa parte do estradeiro Saiu um fora da estrada Que foi o Aranha Me inserir, né? Desfoladão É... Os estradeiros Às vezes param e dormem umas horinhas só Nem dá tempo de pegar no sono Já levanta Aí fica ruim, né? Ficou ruim Dormir Dormir Deitar e dormir Só que às vezes você para pra dormir uma ou duas horas Você fica uma hora enrolado pra dormir E você acaba dormindo em nada Né? Por isso que tem que dormir Por isso que o ideal é oito horas Você dorme por seis horas Você perdeu umas ali Então você pega no sono Aí você vai dormir umas horas boa, né? Aqui já é Assis Chateaubriand Saímos da 1,530 atrás Aqui já é Assis Chateaubriand Tá bom? A 425 SP Choveu largado no Rio Preto Escuro o templo, velho Apesar de ser de manhã Amanheceu o dia e vai continuar escuro Se fosse um tempo limpo Uma hora dessa o sol já tava raiando, né? Mas o sol tá escondidinho Vou chegar aqui no Monte Carlo Vamos encher o tanque E hoje nós sempre abastece na partida das viagens Lá no pátio, né? Mas tava sem dias lá no pátio Tô quente aqui Agora vamos encher o tanqueoso Aqui vai chorar, vô Aqui... Tem que tá... Metade a metade Aqui vai... Ficar as onças aí As onças vai rugir aí Né? Vamos entrar aqui no Monte Carlo Pra o negócio é ser Entrandinho aqui no posto Vamos abastecer Agora vamos se esconder Debaixo da cobertura E abastecer, né? Monte Carlo Monte Carlo Aqui em Rio Preto É meu povo, acabando de abastecer Vamos dar uma horta, hein? Olha o Arturo que ficou a cargona Ficou meio torto na bomba ali Ficou meio de cunha, hein? Ficou meio de cunha, hein? Ficou meio de cunha, hein? Olha a cargona, vai vendo? Ficou meio alta, né? Ficou meio alta, né? Deixa eu vendim, deixa eu vendim Deixa eu vendim BR tá lá Aí, ó Aí, ó Nove eixo do olão Quinta roda Não é pouco de luz, viu? Show, né? Tô meio torto com a minha aqui, mas Me manda uma cc Vai vendo Vai vendo Seiscentos e sessenta Três, oitocentos e oitocentos e sete Vamo ali Ali a nossa Bush Vira abastecida Vamos seguir, né? Vamos seguir Com Deus, se Deus quiser Né? Vamo seguir a viajada Então Como é que Quanto que eu falei pra vocês Me é que ficou abastecida? Foi É... Seiscentos e poucos Epa Tá ligando sozinho, tá doido Vamo terminar de fazer o vídeo Cês viram ali na bomba, né? Ali o homem chora Mas faz parte Seu barriga vazio não vai Eu vou ter que desligar geral Ele tá com uma frescura de De Dar um mau contato no rádio Eu tenho que descer aqui Desligar geral Geral tá aqui, ó Ele começa a dar uma chiada no rádio Lá se você não desligar que ficar aí um minuto mais ou menos Deu Deu, você liga de volta Daí ele Faz a releitura lá, né? Que acho que já deu Rapidinho Algumas coisinhas que Que quando tem assino vem, você desliga geral E volta Daí ele se ajeita, sabe? Não é todas as coisas, né? A questão do rádio aqui A questão do rádio Ele se ajeita, né? Vamo ver aqui Esse rádio Como é que é o negócio? Vamo ligar a chave Senão não fomega, né? Pelo menos virar a chave Ó, ó Um trailer Engatado na camanetona Vira lá Então agora Vamos esperar ler a leitura aqui Se deixar no ar engatado Não dá partido também, né? Se você deixar no ar Aquela lampadinha Queimou de novo Tem que trocar ela Tá vendo? Beleza, meu povo? Vamo seguir viagem então, né? Vamo que vamo Enchimos a barriga do baita E agora Vamo sequenciar a viagem Saindo aqui do Monte Carlo É... Foi 600 e poucos litros Cês viram que eu gostei A bomba rapidão Pra vocês irem? Ficou quase 4 contas abastecida aí Já deixei uma parte do frete pendurada aí Né? Geralmente não abastece É... No ponto de partida no pátio Mas ontem não tinha diesel Vim abastecer aqui Vim abastecer aqui Então o rádio... Pelo menos esse caminhão Pelo menos esse que eu tô trabalhando, né? Se você der partida e o rádio estiver ligado Ele bagunça o rádio Daí fica chiando Uns mau contato estranho Eu vou lá e desligo a geral Dão um tempinho O certo desse caminhão O certo desse caminhão Antes de você desligar o caminhão Você desliga o rádio Porque... Pelo menos o que você for da partida Pelo menos tá acontecendo com esse, né? Não sei se são todos os caminhões, né? O que você for... Se você der partida com o caminhão ligado Ele fica chiando Uma chiadeira estranha Então... Certo? Antes de você dar partida Você desliga o rádio Pelo menos... Pelo menos... O que tá aparecendo Tá acontecendo, né? Mas daí... Evitar de dar partida Com o carro de ligado Pelo menos esse caminhão Que eu tô com ele Tá acontecendo antes de depois Ou se não... Quando você seja De ficar chiando Você vai ter que desligar A geral um pouquinho Daí ele... Recapitula, né? Ele... De certo? Reinicia o módulo Alguma coisa assim, né? Entenderam? Mas é isso aí então, meu povo Já... Paremos aqui Peguei um trechinho Do Rio Preto Com chuva que vocês estavam vendo Hoje, dia 14 do 3 de 2023 Paremos ali Abastecimos E... Já estão deixando o Rio Preto No retrovisor, ó Limite do município São José do Rio Preto E Guapiaçu A Guapiaçu Tá aí pra frente agora Entenderam? Emendadinho Com o Rio Preto Na... Assis... Atubriand SP 425 Beleza? Fiquem com Deus E fala pra nós Tá chovendo pra Bandoceiro Porque pô... Tudo lugar que eu tô passando Tá chovendo Tudo de bom? Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau Tchau E fui